Gente, olha, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar o seguinte, tem muita gente com dificuldade em enviar o relatório. Bom, esse aqui é o meu relatório, como vocês verem, ó, tem 26 páginas, tá bom? Bem grandão mesmo, aí é assunto, viu? Bom, aí aqui no finalzinho do meu relatório, eu coloquei as fichas anexadas depois de referências, tá vendo? Anexo. Então, aqui eu coloquei a ficha de observação, a carta de apresentação e a carta de credenciamento. Como que você coloca essas fichas aqui? Você vai copiar e colar, entendeu? Aqui no finalzinho, ó, de referência, você vai enter, aí através, assim que você vai dando enter, aí vai surgindo as páginas, tá vendo? Já fiz outra página aqui sem necessidade, tá vendo? Aí você vai, copia e cola. Você vai no anexo, procura aonde que tá a sua ficha, abre ela, copia e cola aqui. Simples assim, tá? Aí você vem aqui, ó, você vem aqui, eu vou abrir aqui o meu. Bom, aí você vem aqui, como você já preparou tudo lá, já fez tudo, né, isso? Você vem aqui pra enviar, ó, acessa o seu, a central do aluno, vem aqui no link, procura controle de atividade e TCC. Aqui, ó, você vai em acessar, você vai ver qual que é o seu estágio, tem que acessar, vai abrir essa página aqui, ó, aonde ela tá explicando mais ou menos, mas dessa forma que ela tá explicando aqui é a forma antiga, vocês não vão conseguir seguir esse passo aqui. Aí aqui vocês vão ver, ó, ficha de estágio, ficha de estágio, gente, é só isso aqui, ó. É apenas essa ficha aqui que vocês vão entregar, só essa ficha aqui que tá com a sua fotinha, que tá com a informação pessoais, que tá aqui com as horinhas aqui, ó, gestão, EF, que é ensino fundamental, ensino médio, não esquecer de assinar nunca, que teve gente que enviou sem assinar, tá bom? É só essa ficha aqui, ficha de estágio só essa. Relatório, aí sim, o relatório engloba tudo isso aqui que eu tô passando pra vocês, ó, que é o relatório completo com as ficha anexada nas últimas páginas, entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Enviou tudinho, espera o tempo, tá? Pra verificar se foi aprovado, você vem aqui, ó, no pensamento, e aqui tá escrito, ó, prezado aluno, sua documentação de estágio supervisionado foi aceito pelo Uninove. Você tá com dúvida? Vem aqui, ó, acesso rápido, boletim de notas, né, pra ver suas notas e faltas, aí você vai descendo aqui, você vai procurar o seu estágio que você fez, ó, procura, ó, aqui, ó, estágio supervisionado de gestão escolar, aí aqui, cumpriu, aprovado, entendeu? É isso aí, vocês têm que ver, tá bom? Então, é isso, eu fiz esse vídeo aqui só pra tirar essa dúvida, porque tem muita gente com dificuldade em enviar, tá bom? Boa tarde aí pra vocês, curte o vídeo, pergunte alguma coisa aí que eu posso tá tirando a dúvida de vocês, tá bom? Obrigada.